Muita saudade. Olha, que bom, Oliveira. Como é que é isso? Tudo bem, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Muito bom. Estamos aqui no Guajuviras, uma luta histórica do povo de 35 anos atrás, né? É isso. De conquista moradia. Estamos aqui com a Leide, aqui na associação... Centro Integrado de Economia Solidária. Centro Integrado de Economia Solidária. Leide, você trabalha com a Economia Solidária há quantos anos? 21 anos. 21 anos? Desde 1998, final de 1998. Muito bem, isso aqui é fruto da Economia Solidária. Sim, tudo da Economia Solidária. A gente sempre está na organização de incentivar, né? De ter oportunidade, as pessoas terem oportunidade de participar. Porque a Economia Solidária não precisa ter altos investimentos, né? Para pegar a coisa. A gente se junta, um grupo, começa a produzir, vai vendendo, vai produzindo, vai, né? Porque a Economia Solidária, ela produz e ela mesmo vende, né? Ela mesmo. Ela não terceiriza nem nada. Então, isso é bem importante, porque discute toda essa questão da sustentabilidade também. Das famílias, das mulheres. Principalmente das mulheres, né? Porque elas precisam cuidar da casa, dos filhos, levar na creche, levar na escola. Então, a gente está morando aqui no meio do bairro. E a gente criou esse espaço aqui por isso. Por essa oportunidade. Então, é bem importante que tenha mais espaços desses para as mulheres e até os jovens, né? Estarem trabalhando e estarem nessa coisa aí. E a gente desenvolve muitas receitas. São alternativas. Esse é um produto alternativo. Também tem antes, muito gostoso. Isso. Esse é o palito, que ele é integral, né? Sem integral, com sementes, assado, que é uma demanda muito grande, né? Do pessoal. Então, é isso. Isso proporciona. E agora a gente vai ter aqui uma cozinha que vai ser só para a escola. Tipo escola. Quem quiser aprender, vai ser para aprender, para desenvolver cursos. A gente vai estar aberto nessa outra cozinha que vai ter aqui no centro integrado. Aqui nós estamos num ambiente onde vocês fazem uma parte das receitas, né? Sim. Aqui é. Essa cozinha aqui a gente produz só bolachas. Biscoitos, bolachas e brose. Dessa aqui? É. Isso. Muito bem. Isso é uma história que é a Cooperativa da Vida Saudável, que nós temos mais outras cozinhas, né? No bairro Matias. Tem outra cozinha no Santo Operário. E mais as daqui que a gente se articula dentro disso aí. Tudo com o apoio da Petrobras, que foi na época que nós conseguimos projetos, que nós montamos os espaços, né? Graças a ela, graças a esses programas do governo, né? Foi isso que é importante. Esses programas existem ainda hoje? Não. Hoje não temos mais nada, né? Não tem mais apoio com a economia solidária. É. E o desemprego aumentou aqui no bairro. A pobreza é muito forte. A gente ouve histórias todos os dias, hoje mesmo, né? A gente ouve as histórias. Isso é toda hora. Todo segundo que ligam, as pessoas ligam. Gente, eu não tenho nada pra comer em casa. Eu vi gente que cortava, cortava água, cortava urso. Exatamente. Todas essas coisas aí, essas histórias aí, é muito triste, é muito triste que tu ouve toda hora. E a gente tá aqui tentando. Aí eu vou, busco alguma coisa, tentar resolver, mas isso não resolve. A gente chama as mulheres, vêm aqui, vão produzir uma bolacha aqui e dividir pra levar pra casa. Mas isso é hoje e amanhã, depois, né? Como é que fica? Então, esse é preciso. Eu acho que tem que criar mais espaços de produção que nem esses. Esses são maravilhosos. E temos esperança? Temos. Temos? Vai depender do nosso, né? A situação hoje é de desespero, mas temos esperança, né, Leide? Fala com nós. E eu sou uma pessoa que sou esperançosa. Eu acredito muito na... A gente tem que acreditar sempre, senão a gente não anda, né? A gente precisa ter esperança. Mas vai depender da gente. Vai depender de nós. Então, aqui, ó. Economia solidária é uma grande solução pros meios populares no Brasil. Mas a economia solidária precisa apoio. Precisa suporte, precisa lei, precisa recurso público, como já teve. Políticas públicas. Políticas públicas. E esse, digamos assim, é um compromisso coletivo todos nós, né? Exatamente. E aqui, o meu trabalho é para, assim, a gente serve atender as pessoas que vêm aí pedir. Tem que ser assistente social, tem que ser psicóloga, tem que ser tudo. Sacerdotismo, às vezes. Isso é tranquilo. Muito bem, gente. Muito obrigado, viu, Leite? Tá bem. Tá bem. Eu que agradeço a sua visita aqui, para nos ouvir, né? Porque essas histórias aí, que a gente ouviu hoje, de manhã, a gente ouve toda hora, viu? Eu sei. E às vezes a gente não tem nem pra quem falar. Que nem o meu caso. Eu sei também. Tá bem? Obrigada. Eu adoro essas...